Olá, Leusberto e Matheus Roxales. Aqui nós estamos dentro do rio Tarauacá, na proximidade do Seringal Olinda. Daqui mais uma hora, hora e meia, duas horas, nós chegaremos no Seringal União. Agora, nesse momento, são 17 horas em ponto mesmo. Nós estamos ali com o motor 13, motor 3HV ali, olha lá, o nosso motorista e único. Nós vamos aqui em direção ao Seringal União, aqui nesse 13 de agosto de 2021. Nós estamos aqui numa sexta-feira 13, pra quem é supersticioso aí com esse negócio aí de sorte, joga na Mega Sena, quem quiser jogar, pode jogar aí, beleza? Mas eu, como eu não creio muito nessa outra questão de sexta-feira 13, vou me preparar aqui um pouco de sol, sábado vai chegar, vamos chorar e dizer adeus que você, no final de semana, abençoado na presença do Senhor. Beleza? Fui!